Seja bem-vindo no aniversário, cambate cê da puta! Tchão tá, carruera! Tchão tá, carruera! Minha mulher diz que eu vou pro boteco, bebo até encher o caneco, chego dando os peteleco, gritando e quebra nos tra... Toga pra mim, tchão! Tchão tá... Olha os sofrimentos, cajota! É mentira dela, diz que eu levanto no meio da madrugada, vou no quarto da empregada, atormento a coitada... A gente assustada... Ai! Quantos pete você soltou hoje? Treze e meio. Escondendo as mulher, porque ela tava perto, né? Aí eu ficava... Peidando? Mas baixinho. Peidando baixinho. Quatro, dava três quadros de seguida. Não, então volta o som aí, porque o som quer peidar. Só a gente não quer que ninguém escuta, não. Vamos aguardar, tá quase a intro vez.